O que é considerado o dano moral? O dano moral é a dor física e moral que o ser humano sofre em razão de uma lesão. O dano moral tem um conteúdo extra-patrimonial, ele é uma espécie do gênero extra-patrimonial. Quando o dano não tiver esse conteúdo material, esse conteúdo patrimonial, ele é considerado, estamos diante de um dano moral. O que prevê a Constituição Federal sobre esse assunto? A Constituição Federal consagrou a reparação do dano à moral do ser humano. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 5º e no seu inciso 10, ele prevê que a ofensa à moral, à imagem, à honra da pessoa, ela é passível de uma indenização, além da possibilidade de haver um direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, proporcional à lesão que foi praticada. O dano moral, ele, inclusive, a partir do momento que ele está caracterizado, que ele é incontroverso, a parte, a vítima, ela não precisa sequer demonstrar a extensão desse dano, demonstrar o sofrimento dela, porque isso daí já vai ser uma consequência, que vai ser exatamente uma forma que vai poder aumentar o valor da indenização. Tem, inclusive, uma sentença bem interessante, na verdade, uma decisão em apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o desembargador, ele falava, olha, em se tratando de dor, não precisa nem demonstrar transpiração. É uma decisão, na época do desembargador César Peluso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão ainda da década de 90, quando a questão ainda estava sendo amadurecida, porque a possibilidade de reparação do dano moral só veio a ser consagrada em âmbito constitucional com a Constituição Cidadã de 1988, que fala expressamente que, a partir do momento que você tem uma ofensa à sua moral, à sua honra e à sua intimidade, à sua integridade, ela é passível de uma reparação através de uma indenização. O que caracteriza a ocorrência do dano moral? Para a ocorrência do dano moral, você precisa ter os três elementos da responsabilidade civil, que é a culpa do agente, o dano propriamente dito, porque a partir do momento que você não tem o dano, você não tem o que reparar, e o ato ilícito, que são os requisitos mesmo da responsabilidade civil. Em se tratando de direito do trabalho, em alguns momentos, em algumas situações, inclusive você afasta esse requisito da culpa do agente, da culpa do agressor, que é o que a jurisprudência denomina como responsabilidade objetiva, que é aquela onde, ocorrendo a existência do dano, você não precisa sequer provar a culpa do agente, a culpa do agressor. Então, nesse sentido, você, afastando essa excludente, a partir do momento que você tem o dano, você já responsabilizaria o agente, o ofensor, o agressor. Em que consiste o dano moral coletivo? O dano moral coletivo é aquele em que aquela ofensa, ela atinge a um número, a um conjunto de pessoas, atinge a coletividade mesmo. E isso foi uma construção jurisprudencial e doutrinária, que, inclusive, se a própria pessoa jurídica pode sofrer uma ofensa moral, também a coletividade o pode. Em relação à pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou, através da Suma 227, que é possível haver uma reparação quando há uma ofensa moral de uma pessoa jurídica, de uma empresa. E, a partir dessa construção, é que foi se amadurecendo essa questão. Ou seja, são pessoas que estão envolvidas dentro de uma mesma situação. Você tem a questão do direito do consumidor, por exemplo, que é uma questão mais abrangente e até com uma ocorrência maior. E tem a questão do direito do trabalho, por exemplo, quando você tem uma ofensa de direitos coletivos, difusos, individuais, homogêneos, que você precisa de uma reparação. Então, é natural que o Ministério Público, por exemplo, dentro dessa defesa, entre com uma determinada ação, vamos supor, uma prática, de uma determinada empresa, que contraria a lei, a moral, os bons costumes, falando especificamente de um dano moral, contraria, então, a moral, os bons costumes, o Ministério Público pode pedir uma reparação por um dano moral coletivo, ou seja, sofrido por aquele conjunto de pessoas que estão envolvidas e sujeitas àquele mesmo ato ou evento danoso. É possível quantificar financeiramente uma dor emocional ou um aborrecimento? Quais são os critérios para a fixação do valor do dano moral? Essa é uma questão bem tormentosa, porque a partir do momento que há uma ofensa à moral, uma ofensa à honra, à integridade daquela pessoa, a questão financeira e pecuniária, ela não vai ter o condão de retornar àquele estado anterior. Ela vai ser um paliativo, mas nunca ela vai ter o condão de acabar com aquele sofrimento ou com aquela dor da vítima. E aí, eu acho que a partir desse momento é que vem a dificuldade da própria jurisprudência e também do legislador em fixar critérios objetivos, como, por exemplo, uma planilha com quantificação. Se o ato for esse, o valor da reparação é esse, porque é algo que, claro, que é subjetivo, que vai depender de cada dano. Você tem uma série de requisitos, inclusive, para quantificar e mensurar, como, por exemplo, o potencial do agressor, do ofensor. Então, claro, se for uma empresa de pequeno porte, se você for fazer uma condenação, vamos supor, em 500 mil reais por uma determinada prática, é bem possível que essa empresa feche suas portas. Aí, você não vai ter aquele caráter pedagógico e inibidor da prática do dano seguinte, porque ela simplesmente vai deixar de existir. Então, o que o magistrado precisa ter em mente é justamente sopesar todos esses requisitos. Esse caráter de inibição para a reiteração da prática ofensiva e, evidentemente, o potencial do agressor. Você tem, por exemplo, na justiça do trabalho, para se mensurar o dano moral, é algo que é muito difícil. Às vezes, você tem a questão, olha, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dedo. Então, você tem mais ou menos uma jurisprudência do TST que fixou ali, dependendo, evidentemente, se é uma empresa, se é uma multinacional, se tomou as precauções, se houve culpa concorrente. São critérios que vão ser levados em consideração. Isso falando em assistentes de trabalho. Mas tem questões que a justiça do trabalho, por exemplo, não tem muita intimidade, porque não tem muito acesso. Por exemplo, uma empresa que atua em mercados de capitais e que coloca no mercado um produto, que coloca seus vendedores para vender esse produto. Esse produto, a empresa já sabia que não teria condição financeira de alavancar. E, mesmo assim, colocou em prejuízo vários clientes seus. E aquelas pessoas que estavam diretamente negociando com os clientes empregados da empresa que opera em mercados de capitais estão ali envolvidos no front. Você não pode pegar uma tábua, bom, aqui ele sofreu uma ofensa moral porque ele foi acusado de vender um produto no mercado financeiro, inclusive até para multinacionais, e esse produto não teve o menor sucesso. Então, é justo você dar, por exemplo, um milhão de reais de indenização para ele, e enquanto um trabalhador que perde um membro, por exemplo, receber infinitamente menor, é um tipo de comparação que não pode ser feita, porque são situações completamente distintas e díspares. Então, é muito importante que sejam avaliados todos esses critérios. O potencial do agressor, do ofensor, e efetivamente a extensão do dano que foi praticado. Existem parâmetros para indenizações por dano moral? O parâmetro que nós temos são parâmetros fixados na jurisprudência. Nós não temos, por exemplo, um critério objetivo para fixação do dano moral. Alguns magistrados, por exemplo, utilizam critérios do Código Penal, como estabelecendo quase que uma tabela. Se o dano é esse, a indenização vai ser essa. O que guardamos algumas críticas em relação a esse critério frio, porque é aquela história, você não pode aplicar distintamente. Tem que avaliar o potencial agressivo do ofensor, a extensão do dano. E, por isso, falando principalmente do direito do trabalho, nós não temos como fixar ou amarrar um critério puramente objetivo. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Daí a importância da produção de provas nesse sentido. A importância da produção de provas nesse sentido.